Olá, eu sou Renato Regazzi, eu vou te dar algumas dicas em relação ao perfil profissional do futuro, será o intraempreendedor, o que é isso? O intraempreendedor é aquele colaborador que tem características empreendedoras no negócio, é o colaborador que trabalha como se fosse o dono, isso é muito importante dessa parceria entre patrão e empregado, mas o colaborador também pode ser um empreendedor, ele pode desenvolver futuramente o seu próprio negócio e empregar outras pessoas. Como se tornar um intraempreendedor? Desenvolvendo características, habilidades do empreendedorismo, que são lideranças, comunicação, capacidade de negociação, resiliência e busca pelo conhecimento. E não podemos deixar de faltar e de falar da inovação. O empreendedor, o intraempreendedor, é aquele que olha a inovação como um grande recurso de sustentabilidade profissional e empresarial. É por meio da inovação que vamos nos manter ativos. Então, vocês técnicos, pratiquem o intraempreendedorismo, vejam isso como uma grande qualidade profissional que as empresas tão necessitam. E também, aqueles que queiram se tornar empreendedores, aproveitem o momento. Para o quê? Empreender as suas qualidades técnicas, as suas profissões. Lembro mais uma vez, os técnicos cada vez mais estão se empoderando do ponto de vista profissional. Além de ter uma representatividade atualmente, também serão muito demandados pela sociedade, principalmente por questões de manutenção, que pelo que se coloca nos cenários que vêm pela frente, será a grande demanda de mercado. E vocês técnicos são os entes da sociedade que têm esse conhecimento, essas características e essas habilidades. Parabéns a todos vocês técnicos. Legendas por TIAGO ANDERSON